Então, sobre o problema da doença que eu tive, né, do câncer que eu passei, mas felizmente eu estava totalmente curado, então eu digo sempre o seguinte, que você tem que fazer, depois de uma certa idade, fazer todos os anos um check-up, entendeu? Em um posto, saúde, em qualquer lugar e fazer, porque o câncer não avisa, ele trabalha quietinho, muitas vezes quando o cara descobre ele dura um mês, dois meses. E eu tive a sorte de fazer o exame e descobri que estava com esse problema, né? Fui para o Sparell Office lá. Graças a Deus foi a tempo, né, meu Deus? Porque aí você está aqui contando a história do futebol. Foi um cara abençoado. Graças a Deus, porque lá no trabalho sai, eu vi muitos amigos morrerem por causa da mesma doença. Então, só via um dia que morreu, morreu outro. Vários, vários amigos, parentes de amigos. Quando eu descobri que estava, eu falei, será que eu vou morrer? Eu achava que eu morrer 15 dias, eu fiquei desesperado por causa dos meus filhos, né? Fiquei preocupado com o futuro deles. Mas eu fui fazendo radioterapia, quimioterapia, fiz cirurgias, e mais rádio, mais químico, até que um belo dia, depois de uns dois anos, a doutora Clostar estava tranquila, estava zerada, agora é só fazer acompanhamento. A cada seis meses eu vou lá, né? Converso com ela, faz todos os exames. E eu sempre posso, eu dou esse recado aí, para todo mundo. Porque não custa nada você fazer o exame. Ah, eu tenho medo. Ah, mas com medo ou sem medo, você só tem a ganhar fazendo. Entendeu? Entendeu? Faço, de repente, você pode salvar. Se eu não faço o exame na época, talvez eu viveria, o quê? Uns dois anos ou mais, sofrendo. Não, então eu descobri, me tratei, vai fazer oito anos. E eu estou aqui, espero viver mais uns tempos aí, uma vez. Se Deus quiser. Deus é que sabe, né? Se Deus quiser. É, rutina aí a vida, né? Com meus filhos, minha família, né? Meus amigos têm, graças a Deus, eu não tenho dinheiro não, mas amizade. Amizade tem muita. Tem muito trabalho, não sai, tem vários amigos. Tem um ou dois lá que não valem, que comem, então eu não gosto, né? Então eu não gosto de mim, mas não tem jeito. Tudo certo. Mas, assim, é muita amizade. No esporte não, no esporte eu acho que é 100%. Legal. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço aí para o Ronaldo, engenheiro da Proguaru, que liberou aqui o Caveirinha, que está aí em serviço nessa terça-feira. Ele liberou e o Caveirinha está aqui. E também parabenizar pelo trabalho que ele vem desenvolvendo ali na região do Tabuão, né? Juntamente aí com o Gil, também que é o Gil, que é um ex-meia do União Brasil. Jogava conosco no União Brasil e hoje ele é engenheiro, estudou para ser engenheiro. Ele faz parte aí do grupo da engenharia da Proguaru. Hoje ele é o gerente da Proguaru que manda. Então o Gil é o comandante lá da parte da engenharia, segundo o Caveirinha. E quero parabenizar aí, sucesso para vocês aí em 2018 bem. Aproveitoso aí que procurem fazer o melhor aí pela cidade da Proguaru, tá bom? Caveirinha, meu, assim, gostaria que você falasse um pouco da sua história, porque ele já contou um pouco da dele. Você, conta um pouco da sua história aí para o povo brasileiro. Se for começar a contar a minha história aqui, vai durar uma semana. Não, resume, resume. Então, eu nasci no Macedo. Minha família foi criada no Macedo. Eu comecei a jogar no gol no Macedo. Aí, fomos embora lá no Taboão. Geraldinho, a filha do Geraldinho, a casa do que meu tio Fernando Tena, que era o zagueiro do Macedo. Você entendeu? Aí o Geraldinho falou, se eu subir, joga no Macedo. Aí meu tio falei, tem três anos, ele não pode jogar no meio dos caras. Os caras batem muito, né? Porque tiraram os caras batem que gostaram de jogar bola. Não tinha boi. Aí meu tio falou, você quer brincar? Eu falei, os caras batem muito. Aí eu entrei para jogar. Com três anos de idade, olha isso. Na linha. Entrei jogando na linha de centroavante. Gol do ele gosta de se meter a centroavante. Aí passou um ano, dois anos. Aí caiu uma bicha lá. Falei, joga no gol do Macedo. Então aqui tem que catar no gol. Aí foi quando eu já andava com 16 anos. Aí joguei, veio o Lenilson, né? Professor Lenilson, o Taboão. Me levou para o São Bernardo. Para fazer o teste lá. De lá fui para o Jacareí. Cheguei até o São José. Aí não tivemos uma boa sorte lá, entendeu? Porque antigamente quem mandava em futebol inteiro era fazenda. Fiz fazenda eu jogava. O cara de fora não jogava, não. Verdade. Aí voltei para o Taboão. Aí minha história foi para o Taboão. Futebol, amizade, amigos. Claro que eu tenho que ter hoje vários amigos lá. Que eu considero respeito muito, entendeu? Eu sou o Geraldinho, o Ancora. O Geraldinho me revelou no gol do Ancora. Você entendeu? Aí veio o Filadélfia, o final do Willian, que Deus o tenha. Eu, o Luizão, o Gil lá também. Fazer a parte do Ancora. Luizão, Luizão. Grande abraço para o Luizão. O Filadélfia lá. Aí depois fui disputar para o Vida Massa, a terceira divisão. E o homem eu subi para a primeira. Fomos campeão das três, das duas etapas, as três etapas. Aí o Vida Massa subiu. Eu fiz parte dessa glória, deixar que eu tinha, eu tinha, minha família feliz. Aí foi aí, aí Deus abriu o caminho e saiu jogando para todo lado aí. Você entendeu? Começou assim. O Adilson foi com o Adilson, fiquei na reserva do Adilson, no centenário, na primeira divisão. Você entendeu? Técnica era o Valdir. Você entendeu? Fui para lá, fiquei na reserva. Mas sempre foi um belo goleiro. Você entendeu? Isso. Sempre jogou demais. Eu estava ali porque uma hora ia chegar, entendeu? Aí quando começou o Alemão, Sebastião Alemão, que eu estava bem respeito muito, gosto muito dele. Começou a marcar jogo com o time profissional para vir jogar na cidade, para fazer os eventos. Aí veio o Palmeiras, veio o Santos. O Santos dele, que é fraquinho, batia nesse direto, entendeu? O Palavio. Aí foi crescendo. Aí fui ganhando o nome enorme e fui expandindo. Aí fiquei um ano e meio no Jaque e Jacarinho lá. Mas é que eu te falo, o interior que manda é pai de filho de fazendeiro. Filho de fazendeiro. Filho de fazendeiro, lá não tem boi. Era mais difícil, né? Era mais difícil. Tinha que pegar um antes, passar no mal e ir embora para jogar. E no São Bernardo também foi a mesma coisa, sair de lá, sair apresentado, entendeu? Mas eu agradeço muito a trajetória que eu tive. Hoje tem 50 anos, idade. Agradeço a todos os goleiros que eu conheci. Bigu, Escadão, Vavá também, um belo goleiro. Todos goleiros. Também tem o Hugo também. O Adilce também, que foi um cara que foi abençoado por Deus. O Adilce e o Gato eram sensacionais. O Adilce era uma pessoa especial que ele foi curado de uma doença, que ele se tratou, soube se preservar, Deus abençoa ele. Eu quero ver ele sempre feliz desse jeito, que ele sempre foi um cara bacana e humilde. É que nem falou, futebol ontem não tinha dinheiro. Tinha humildade. Hoje não, hoje é dinheiro. Tem dinheiro, não tem, não joga, filho. É verdade isso. Nossa época era humildade. É verdade. Você entendeu? Mas a história ficou. A história ficou. Legal. É bacana, assim, gostei. Nós jogamos no União Brasil, entendeu? Jogamos juntos no União, no Filadela. No Filadela, a Âncora. A Âncora. Tudo fala que eu não ia fazer gol e eu era artilheiro. Fiz gol em quem, então? Eu disse que era um bom jogador lá na... Jogava muito. Ele fazia gol lá no Rubro Negro. No Rubro Negro ele fazia gol. Joguei no Vila Barros. Na Avenida. Joguei no Santa Bárbara, que o seu pai me colocou lá. Quem não sou você foi meu pai. Foi. Depois eu fui pro Macedo, depois eu fui pro Golfinho. Aí o Padovês era um professor no Fioravante, levou eu pra seleção de Guarulhos. Aí nós jogávamos nas cidades vizinhas aí, disputando o DEC, que era um campeonato que tinha. O professor Padovês, o professor Padovês, teve um... Eu joguei o Pedro Golfinho, o DEF, campeonato estadual, né? Isso. Teve um jogo com o Cício Miranda, o nosso time do golfeiro era meio... Não era muito bom, né? Mas eu me destacava ali. Teve um jogo no Cício Miranda que eu fiz umas duas ou três defesas boas. E quando acabou o jogo, veio aquele cara lá, o Brancão, né? Falou, goleirão, você quer treinar? Você vai ter esse quinto lá no Fioravante, duas horas. Era o Padovês. Padovês. Um grande amigo que eu tive no futebol, né? Que ele do nada chegou lá e falou, ó, vai treinar. Porque ele viu que eu tinha, não era muito ruim, né? E eu joguei com ele lá na seleção de Guarulhos, em tempo. Entendeu? Pode continuar falando. Então, então foi isso. O Padovês. Sempre, eu não sei nem se tá vivo do Padovês. Então, eu nunca mais ouvi. Foi uma época gostosa porque a gente tinha o horário, a gente tomava um café. Ele tinha um lanchinho depois de treino, a seleção, a gente se achava. A seleção boa que eu joguei foi na Pro Guarulhos, quando tinha uma seleção Pro Guarulhos, que no final do torneio Raimundo era presidente da Pro Guarulhos. E foi o primeiro contato que eu tive com o treino de goleiro, foi com o Padovês do Fioravante, entendeu? Eu não sabia nem fazer abdominal. Ele falou, faz abdominal, aí eu queria sair correndo. Eu falei, você não sabia, não tinha treino. Aí, depois do treinar, aí eu comecei a aprender um pouquinho do treinamento. Aí, eu cheguei a jogar no Guapira, né? Um campeonato paulista, dois campeonatos paulistas, né? Eu joguei um que eu tava parado. Eu joguei até os 28 anos, meu joelho virou, aí eu parei de jogar, eu tava no Guapira, mas eu não conseguia mais treinar, eu parei. Aí, eu fiquei jogando por aqui. E aí, eu comecei no Guapira a ter conhecimento com treinamento. Então, foi através do começo do Fadovês. Outra coisa que eu vou te falar é que hoje, hoje é fácil pra rapaziada mostrar em que time que jogou e tal. Por quê? O celular, o Facebook, a rede social. Mas não tínhamos isso. Hoje nós temos o quê? Nós temos uma história, um histórico jogando bola. E acredite quem quiser, quem viu, viu, quem não vê, não vai ver mais. A gente que é o que as pessoas falam, né? Ó, eu tive o Sr. Orlando no Macedo como técnico daí, Deus levou, o Lemes Deus levou, tudo no Macedo. E o Natal. Os três técnicos eu tive no Macedo. Você entendeu? Eu conheci todos eles. O cara era bom. O time do Macedo, na época que tinha o Golfinho, o Macedo e tal, o Macedo disputava a divisão. Tinha o outro, aquele gordinho também, que foi meu técnico no Macedo, eu lembro o nome dele também. O Cabinho, meu. O Cabinho, o Cabinho, o Cabinho. O Cabinho faleceu, o Sr. Orlando, que foi treinador meu do Macedo, faleceu. Faleceu todos. O Samango, que tinha o SDR. O Cabinho, ele me levou. Ele me levou uma vez lá jogar. Ele me chamou, fui jogar uma vez também, faleceu. Se não me falam o nome aí, eu vou lembrando. O Gil, que era o técnico. Gil, né? Gil. Ele me levou para jogar no São Manuelense. Ele pegou o carro dele, foi em casa. Você quer jogar no São Manuel? Eu falei, quer fazer um teste? Eu falei, não estou fazendo nada, estou trabalhando. Ele me levou para o São Manuelense. Fiz um treinamento lá, fiquei um ano e meio lá. Passei o teste na primeira semana. E aí, quando eu tive confusão lá, saí. O Cabinho me levou para o Guapira. Joguei. Eu tenho uma passagem muito boa no Guapira. Você chega lá, eu não me vou jogar para lá. Eu joguei um campeonato lá, mas era um time razoável. Eu tive uma passagem muito legal. Então, eu jogando bola, eu sempre falo, pessoal, eu não fui um espetacular. Só que eu fazia gol. E se é travão, você tem que fazer o quê? Gol. Eu não ficava driblando, eu não ficava amarrando bola, porque eu não queria tomar butinada para me machucar. Tanto é que eu joguei bola, eu nunca me machuquei com lesão grave. Isso aí, eu me acabo.